Agora a gente vai para Campina Grande, vamos conversar ao vivo com Carlos Souza, que é repórter da 98FM lá de Campina, é que o deputado federal Romero Rodrigues do Podemos reuniu aliados e anunciou sua decisão sobre a participação das eleições municipais de Campina. Carlos, boa tarde, seja bem-vindo, prazer tê-lo aqui no Correio Debate da TV. Aí eu pergunto, que decisão foi essa que Romero tomou? Aliás, você deu em primeira mão exclusividade no Correio Debate da 98FM. Boa tarde, Hermes, um abraço a você, um abraço a todos que nos acompanham na TV Correio, no Correio Debate. Olha, Hermes, na verdade, havia uma expectativa muito grande já há muito tempo para essa decisão do deputado Romero Rodrigues, porque desde o ano passado que há essa especulação de que Romero poderia se candidatar à prefeitura de Campina Grande. Há um grupo de aliados do deputado Romero Rodrigues que tinha esse objetivo. Segundo esse grupo, internamente, o deputado Romero Rodrigues tinha desejado, pelo menos declarado que desejava participar, atender o apelo de eleitores de Campina Grande. Só que, nos últimos dias, essa coisa começou a esfriar, essa possibilidade do deputado Romero Rodrigues entrar na disputa contra o seu aliado, a quem ele indicou para ser o seu sucessor, o prefeito Bruno Cunha Lima. E hoje pela manhã, Hermes, o deputado Romero Rodrigues, ele convidou políticos aliados dele, pessoas que trabalham com ele, e participando dessa reunião, ele comunicou que não iria mais participar das eleições. Uma fonte que participou dessa reunião me informava que o deputado Romero Rodrigues, inclusive, pedia desculpas a esses aliados dele, por não mais participar da disputa. Segundo ele, ele tinha pensado, comporado, e ia cuidar da vida dele, do trabalho dele lá na Câmara Federal, e não ia mais disputar a prefeitura de Campina Grande. Agora, Hermes, para você ter ideia, segundo essa fonte, a coisa estava tão projetada para que Romero viesse realmente disputar a prefeitura, que já tinha uma produtora contratada, uma empresa já tinha gastado o contrato, já tinha pessoas trabalhando, já tinha um local, uma casa locada, para ser a base dessa equipe, aqui em Campina Grande, profissionais que vieram, inclusive, de outros estados, já estavam trabalhando aqui em Campina Grande, segundo essa fonte, cerca de pelo menos 30 profissionais já estavam fazendo esse trabalho para a candidatura de Romero Rodrigues à prefeitura de Campina Grande. E ele chegou e comunicou que não iria mais participar, quem estava participando como políticos, vereadores, ficariam à vontade para participar da disputa, inclusive o pessoal que estava trabalhando na produção, o pessoal que trabalha geralmente em eleições, também estaria liberado para participar, ele disse que não poderia prejudicar ninguém, mas que não iria mais participar das eleições deste ano. E aí, Hermes, os desdobramentos do que isso possa acontecer. Eu imagino que você deve estar perguntando, e agora, Carlos? Esse pessoal estava preparado, né? É. Pois é. Segundo essa fonte, candidatos a vereadores, inclusive vereadores comandados, outros que pretendem participar desse processo, disputar uma vaga na Câmara Municipal, foram incentivados a se filiar ao Podemos, do deputado Romero Rodrigues, acreditando que ele iria participar da disputa. Ou seja, é muito mais, digamos, dar um reforço muito maior. Você ter como, na disputa, um candidato a prefeito, e forte, né? Como o nome de Romero Rodrigues, apresenta-se muito forte, se eleitasse a disputa, teria um candidato forte. E, sem esse líder político, a coisa tende a ser bem diferente. Então, há uma expectativa, Hermes, de que alguns possam até desistir de disputar, outros que mudaram, inclusive, de rumo, né? Está num partido que tem um tipo de ideologia, mudaram para participar, para se filiar ao Podemos, apresentando nessa candidatura de Romero Rodrigues. Então, esse pessoal agora deve estar com as mãos na cabeça para decidir. E agora, eu vou ou não vou para a disputa? Porque não será uma disputa fácil para ninguém, nem para aqueles que já têm mandato na Câmara Municipal. Então, foi uma decisão que o prefeito comunicou hoje, que já era especulado demais em Campina. Acho que, nos últimos dois dias, havia esfriado. Os bastidores, a gente já sabia, disse que havia esfriado essa possibilidade de Romero disputar a Prefeitura de Campina Grande. Agora, segundo essa fonte, Hermes, que participou da reunião, ele também não definiu nada. Se vai participar da disputa, se vai... De que forma vai participar, ou se não vai participar, de forma nenhuma, dessas eleições aqui em Campina Grande. É. Agora, Carlos, deixa eu fazer só uma intervençãozinha aqui, rapidinha, porque o Podemos é um partido em ascensão, em crescimento no país todo. Ele é da liderança do Podemos na Câmara Federal. É respeitada a decisão de Romero. Mas o Podemos precisa se posicionar dentro das disputas municipais deste ano para ter uma projeção para 2026, né? Porque o Romero está de olho em 2026 na chapa majoritária. Então, você acredita que ele vai anunciar nos próximos dias uma aliança do Podemos com algum candidato já colocado aí, algum pré-candidato já colocado? O que foi dito lá na reunião, Hermes, segundo essa fonte, é que ele teria agendado uma reunião com o ex-senador Cássio Cunha Lima para a próxima sexta-feira, para depois dessa reunião, ele tomar uma decisão. Claro, quando você diz sobre ele ser o presidente de um partido importante como o Podemos, inclusive ele é líder lá no Congresso Nacional, realmente o partido precisa se preparar para as eleições de 2026, e o nome de Romero Rodrigues é sempre lembrado, um nome forte, inclusive para disputar até o governo do Estado, ou então uma participação na chapa majoritária. Mas, na reunião, ele não deixou nenhuma indicação de que rumo ele irá tomar. A decisão, segundo ele, só será tomada depois que ele tiver essa reunião, estaria marcada com o senador Cássio Cunha Lima na próxima sexta-feira. Agora, fica muito estranho, Hermes, você imaginar que um político importante para a Campina Grande, não só para a Campina, mas para todo o Estado, como Romero Rodrigues, não participar de nenhuma forma de um processo importante como uma eleição de Campina Grande, sabe que Campina Grande decide as eleições de governo do Estado, o prefeito de Campina Grande tem uma importância muito grande. É, sempre decidiu. É isso aí. Agora, Carlos, eu vou pedir uma paciência tua aqui, porque a gente vai para o intervalo rapidinho, eu quero continuar essa conversa contigo, porque, claro, tem essas consequências e tem as costuras dos partidos políticos. Imagino que Romero se distanciou do grupo do Jôni Bezerra, do Adriano Galdino, até por conta das declarações muito fortes de Adriano, de Hugo Mota, de outros pré-candidatos também aí em Campina Grande, mas, ao mesmo tempo, ele está ainda um pouco distante dessa aliança com o atual prefeito Bruno Cunha Lima. Eu converso com você daqui a pouquinho, segura um pouquinho por aí. A gente vai fazer outra pausa rapidinho, na volta a gente retoma essa conversa com Carlos Souza, repórter da 98FM de Campina Grande, sabe tudo nessa cobertura dos bastidores aí das eleições municipais.